Doutor, ele vai morrer! Calma, nem tudo está perdido. Ah, ele não respira, não respira! Não ria! Foi difícil, mas esse já está curado. E lembre-se que com o coração, a batida tem que ser forte! A partir de agora, and now, ladies and gentlemen, Projeto Rap Brasil! Projeto Rap Brasil! Duas horas, o melhor do rap mundial! Novidades, acentos e apresentação do DJ! Baby! DJ, Armando Martins! DJ, sabe tudo! DJ, DJ, DJ! Projeto Rap Brasil! DrTrak! DrTrak! DJ, Armando Martins! Simplesmente inigualável! O que é isso? O que é isso?